Puta, vai, balança balança, 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 vai, bal Essa pireia ta embrasada, quer sentar pa todo mundo Tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada, tá sabotada, Pórara, Póraraa, Pórarara Porrara, Pórara, pórarara, Pórarara, Pórarara Tão tomando gica, vaporando lança elas, tão tomando gica Tão brisada, tão muito louca, pra depois ser top-top-top-top-top-top, top-top-top Tão brisada, tão muito louca, pra depois ser top-top-top-top-top Vai, balança, balança, vai, balança, balança É, tem que respeitar, cara É DJ TNBit, vida Balança, balança Cê acha que cê é bom Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Essa piranha já tá embrasada Quer sentar pra todo mundo Tá sabotada Tá sabotada Bapora 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 Eu tô tomando gênero, só avisado, eu tô muito logo Com a barbinha pra que você pique pra mim, eu tô